Olá, meus amores! O vídeo de hoje é muito especial. Eu vou falar aqui pertinho, gente, porque o microfone tá aqui. Você tá comigo. Eu trouxe um convidado, meu marido, vulgo Victor, vulgo meu marido. Ele tá aqui porque ele vai me maquiar, é isso mesmo. O marido da maquiadora vai maquiar a maquiadora. Olha a responsabilidade, hein? E como ele já assistiu muito tutorial meu, eu espero que ele tenha aprendido várias coisas. Vocês vão avaliar ali nos comentários se ele se saiu bem ou não. E pra facilitar a vida dele, como eu tenho muita maquiagem, porque eu trabalho com isso, eu fiz uma caixinha com as maquiagens que ele vai usar. Porque senão era muita maquiagem e eu sei que o coitado ia ficar um pouco perdido. Mais do que eu já acho que ele vai ficar, né? A gente já vai pedir o seu like, por favor. Se inscreva aqui no canal, né amor? Com certeza. Deixa o like, inscreva no canal e... Me siga lá no Instagram. E siga no Instagram. Isso, eu não vou decorar. Arrobafer.canassa, tá bom? Vamos começar o vídeo então. Bom, gente, então já estou de rosto limpo pra facilitar a vida do Victor. Então aqui, caixinha de maquiagens. Aqui temos pincéis e batons. Eu deixei várias opções pra ele também. Então é uma maquiagem que eu quero proposta balada. E ele tem que fazer ensinando a vocês também, tá? Porque é um tutorial aqui, tá bom, querido? Bom, vamos tentar. Vamos lá. Tá. Você pode pelo menos me dar umas dicas, né? Tipo, paga mais por isso aqui. Dá os produtos de pele que eu geralmente uso, vai. Aí a ordem você define aí. Tá. Pra uma... Time Wise? O que que é Time Wise, meu amor? É a marca. Ah, isso aqui é pra cadeiria, maquiagem, ó. É isso aí, né? Eu acho que é esse aqui, pra esparramar esse produto aqui, ó. Pra grudar as tintas melhor que as outras. Ah, não, não precisa de pincel, ó. É só com a mão mesmo. Vai no... vai no tapo. Aqui, ó. Puxa o cabelo mais pra trás. Em todo o rosto. Ah, é o primer. Não vou fazer piada, meu. Beijo. Não, senão vai ficar mais com o beijo aqui. Vindinha, ela gosta de ficar perto de mim também. Só que ela tá muito nervosa, gente. Ela falou que tá TPM, vocês sabem disso, né? E aí, Victor? Então, e aí que ela tá tacada. Não, e agora? Ah, tá. Pro primer secar. É umas luzes esguichadas, acho que é. Deixa eu espirrar uma vez aqui. Aí, tá bom, é isso aí, né? Fecha os olhos. Tá fechado. Aí. É que nem quando vai... Não dá pra mirar. O turbo... Não pode pegar secador, senão queima a cara da menina. Tem que secar bem o primer aqui, ó. Pra aplicar a tinta. Pandora, sai daí, Pandora. Ó quem tava querendo pegar os pios. Pandora, tá, gente? Pandora Gisele é o nome dela. Eu vou te dar três produtos, mas eu não vou falar a ordem. Gente, ele tá muito querendo mamão com açúcar, né? Desse jeito. Não, eu acho que ela deveria mostrar. A primeira é... Você já assistiu tanto o tutorial meu, não pegou não? Amor, eu vejo mais sua beleza. Eu fico perdido nela, vendo seus trejeitinhos gostosos de falar aqui. Então, aqui nós estamos avaliando a minha técnica, né? Eu sei que você quer uma maquiagem, tá? E minha criatividade. Agora, qual é a ordem? Depois nós avalio isso aí. Então tá, vai, eu vou te ajudar. Se você quiser, isso aqui é um primer que vai tapar os poros, os buraquinhos. Ah, isso aqui é o primer, então? Mas tem que usar com cuidado. Isso aqui é a massa corrida, isso aqui é pra tirar a imperfeição. Não, mas tem que tomar cuidado, porque se aplicar em excesso, a base não vai aderir muito bem. Time Wise... Mas outro Time Wise... Time Wise... É a marca, não é o produto. Eu acho que tem que usar o primer primeiro, depois o corretivo. Um desses dois aqui. Vamos usar o primer só em alguns cantinhos. Ela tá rindo muito. Vamos lá. Onde você acha que passa o primer? Mostra pras meninas. Você falou que é tipo pra preencher alguma coisa, né? É. Não é? Pra tapar os poros, mas não pode passar muito. Ah, tem uma espátula aí? Espátula não. Então, o que você tem pra passar? São os pincéis, esponja... Esponja, então. Seria uma espátula, você vem raspando assim, ó. Aí ela vai cobrindo todos os poros, vai prestar uma massa corrida. A quantidade que ele passou na esponja, só pra vocês... Ah... Verem. Não tem muito o que tirar a imperfeição. Você é linda. É aí que você acha que eu tenho poros? É. Ah, não, tá. O poros fica no nariz. Então tá, vem cá. Putz, mas tanto assim, amor? Relaxa, criança. Você soa muito, seus poros tem que tá entupido pra poder... Estupido. E como que você aplica? Com batidinhas suaves? Só que não... Tem que entrar bem. Deixa eu limpar aqui. O corretivo é pra dar sombra. É pra dar sombra? É pra dar luz. Ah. Então vai ser depois da base. Isso vai aplicar com o que a base? Ah, eu acho que é mais escuro. Você deu uma piscada pra câmera? Estou quebrando aqui a quarta parede. Agora é esponja. Aham. A carca que eu vi, ela carcar. Parece que ela tá recheando esfirra, velho. Quando você vê carcando. Aqui, ó. Olha. Tá meio acabando essa base. Tem que forçar. Não tô comendo a minha testa. Não é pra forçar na testa da cliente. Eu não ia voltar nesse maquiador. O cara é foda. Gente, ele tá fazendo muito forte. Tá se vingando. Cara, eu sou muito bom, velho. Ai, meu Deus do céu. Como que? Aplica? Ensina as meninas. Tapa suave. Tapa suave. E a esponja dela foi pro saco. Por quê? Ah, encheu de tinta. Mas é só lavar. Sabia? Não. É reutilizável isso aí. O marido tá fazendo a mágica. Vou colocar no lugar. Tem um pouquinho aqui. É pontos específicos. Entendi. E tem que ensinar, então, essa técnica. Antes de você achar que tava faltando uma tinta. Tem que desenhar. Não sei porquê, mas eu já vi você desenhando com a base. Agora já até sei onde vai passar o corretivo. Olha pra câmera. Chega perto de novo, meu amor. Deixa eu ver o negócio. Já sei. É um pouco aqui. Como iluminador, eu acho que é pra fazer essa parte ressaltar com um brilho. com um reflexo de luz. Então, é uma parte que a gente quer mostrar. Tá. Então, vamos colocar esse osso da bochecha. Aqui na mandíbula. Chamou osso zigomático. Sabia? Na mandíbula. Um pouquinho aqui, ó. Aí, vira pro outro lado. Ossos zigomáticos. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Ó. Kardashian, que se cuidem, hein? Quando eu passo de marco, como é que faz pra tirar o excesso? Depois você olha pra câmera. Não, só pra mostrar. Não tá ensinando nada a fazer. Aqui, ó, meninas. Vamos ver o resultado. Aí eu explico. A mágica do Mister M. Não, você tem que ir explicando o processo. Acabou Renata. Que? Acabou Letícia, quer dizer. É Jéssica. É, acabou Jéssica. Ele tentou todos os nomes, é. Acabou Renata, acabou Letícia. Deixa eu ver. Olha, aqui não espalhou, gente. Foi demais. Tem outro esponja pra puxar o excesso aqui? Não. Sabe o que eu faço, então, nessas horas? Eu quero puxar o excesso. Tem que esconder aqui, ó. Ainda tá muito aparente. O que que tá aparente? O... O cristalizador. Cristalizador? Iluminador, eu acho que é o nome. É isso aí, iluminador. Deixa eu ver, vira pra mim. Ah, oi. Angelina Jolie, é você? E esse aqui? Iluminador. Ah, iluminador. Mas tem outro iluminador? Aquilo era corretivo que você passou antes. Ah, era corretivo. Então, acho que eu passo no lugar errado. Bom, olha esse aqui. Contorno. Ele tá pegando contorno. Onde que passa contorno, amor? Em volta do rosto, onde você quer fazer sombra. Olha, gente, esse negócio é forte. Não se babou com os fios no meu quintal. É aqui que você quer fazer sombra? É. Por quê? Porque eu quero fazer tipo aquele... Olha que leveza na mão, hein? Iluminador? Dá um pincel pra esse aqui. Você que escolhe. Este. Olha, você acertou, cara. Este. Mostra pras meninas qual que você pegou. Ó, peguei este pincel aqui. Ah. Agora, essa cor aqui, gente, que eu não sei o nome de não. Não tem nome esse. Eu vou passar em volta aqui, ó. Para cobrir as linhas da... Como chama o doutor? Do sinos e glomáticos? Não, desse preto que eu passei. Contorno. Desse contorno. E não tenha medo de você misturar as cores aqui, que eu já vi mulher falando que pode misturar as cores, tá? Você tá misturando, então? Eu tô um pouco. Eu tô fazendo um mesclar aqui, ó. Tá vendo? Eu quero uma terceira cor. Ah, entendi. Eu quero aqui, ó. E você tá passando em outra área. Mostra qual outra área que você tá passando. Em cima, pra dar uma leve suavizada. Falar assim, essa cor é minha, tá? Não foi de la maquiagem. Entendi. Achei bem densa. Aqui, ó. Pronto. Cobre até aqui em cima, porque aí as olheiras vão ficar cobertas também. Entendi. É que minha mulher tem olheira. Ela tem orelha. Eu tenho bastante olheira. Vem cá, vira a cabeça. Ó, tá vendo? Vira o rosto pra um lado e vira o rosto pra um outro. Ai, gente, o cara é foda. Irlanda do Norte, eu sou maquiador. Deixa eu tirar uma remela. Passa na remela também, vem cá. Agora sim, garota. Vocês vão arrasar com essa maquiagem, véio. Ui, não, hein? É, véi. É que eu tô lançando tendências. Isso aqui eu condeno. Por quê? Não gosto. Você não gosta de blush? É, parece que levou um tapa na cara. Eu gosto da chinelada. Então, vem cá. Qual que você acha? Você gosta na cara, mas depende do lugar que nós estamos, né? Ah, qual? Você é pelo cheiro. Vamos ver, quem sabe eu acerto. Meu Deus. Olha isso aqui. Tem mais cheiro parecido. Onde que passa blush, gente? Cheeks. On the cheeks? On the cheeks. Só um pouquinho. Havaiano na cara. Virou pro outro lado. E aí, vamos ver. Aí, ó. Tá vendo? Mike, isso vai pensar que ele levou um tapão na boca. Tem o pó ainda. Agora eu vou usar o Master. Você faltava um pompom, mano. Pá! Não tem que ser na cara. Onde que passa o pó? Assim, ó. Agora eu quero mexer nos olhos. Então, vamos pros olhos. Eu separei uma paleta só, gente, pra ele não quebrar as outras. Então, eu peguei a mais velhinha que eu tenho. Nossa! Porque ele já quebrou uma paleta minha. É sombreado ou é... Ou é aqui embaixo? Não, amor. Aqui. Não vai fazer nada aqui. Aqui. Qual que você usa? Era o corretivo. Então dá o corretivo, aí. Passa isso aí. Você tá falando que eu tô com olheira, né? É. Ela não me falando do corretivo, eu falando. Que hora vai chegar o negócio pra passar no zóio? Aí. Nossa senhora! O quê? Funciona! Gente! Vai ver o delineado do Vitor. Vitor manda. Delineado gatinho, você vai fazer? Isso. Mas eu vou ter que passar tudo aqui, ó. Borda. Passar em cima. Lápis. Abra o zóio. O que que é isso? Levanta as párpidas. Vai pra cima, garoto. Não preciso ver o que eu tô fazendo. É que tem uma remela ainda aqui. Vê se sai. Não tem remela, garota. Então eu tô sozinha, garota. Garota, se eu toba. Ótimo, não. Mas isso aí não é da jeito. Vou aproveitar. Ó, vocês podem usar... Maquiagem já tá no pincel. Só pra dar um acabamento aqui nas bordas. Acabamento? Ó, assim, ó. Pá, pá. Agora aqui, ó. Porque eu não vou abrir tudo de novo. Porque eu nem vou lembrar as cores que eu usei, mas tudo bem. Tô chocada, hein, amor? Que cê sabe dar um acabamento. Então agora vamos pros olhos? Vamos. Assim, mas eu quero ficar bonita pra balada, tá? Nada de um much. Dá aí o pincel pra fazer, ó. Que pincel cê vai pegar e mostra pro pessoal? Este. Mostra pro pessoal. Esse aqui, ó. Fininho. Qual cor? Eu quero usar essa aqui, ó. Essa... Cranberry. Cranberry? Ah, tá. E aí cê tá passando só na pálpebra móvel, né? Ó, pessoal. Caramba que eu não terminei, viu? Eu sei fazer meus... Meus... Não, eu confio em você, amor. Opa. Essa. Mostra. Como chama? Dust. Que é poeira. E onde cê tá passando a dosta? No que não é móvel. Na fixa, então. Isso. Aí, ó. Pronto. De leve. Só pra esfumaciar. Esfumaciar? Aí, aí, vai. Esfumar, tá? Esfumar. Ó, garotas. Vamos firme. Não quer relar na moça? Anos de prática. Mas... Deixa eu tentar sem relar. Deixa eu lembrar qual que era a linha mesmo que eu tinha puxado. Ah, lembrei. Fica parado. Fecha os olhos normal. O gatinho do Peter. Eu exagerei. Vou parar aqui. Ele vai fazer o outro olho e eu já volto pra vocês. Aqui. Esse, então, mostra. Ele pegou um vermelho, galera. Ah, que bacana. É que é largo? Hum? É que é largo? Não, ainda não. Ah, gente. Ficou bom o batom, viu? Não ficou ruim, não. Bom, meus amores. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem que eu traga mais vezes o meu bebezinho aqui, tem que deixar um like nesse vídeo, né, meu amor? Se inscrever e... E... Como chamou? Ligui no Instagram. Se inscrever no Instagram, é isso. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse é o meu bebo, meu marido. E essa é a minha lindinha esposinha maravilhosa. Se você me visse assim na balada, você ia chegar? Ah, já tinha chego já. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.